Difusora Jovem Pansati, 67 anos de jornalismo e credibilidade. O presidente da Câmara de Várzea Paulista, o vereador Ivan Sada, cobrou a Prefeitura para regularizar a situação dos motoristas de táxi da cidade. Durante sessão realizada recentemente, ele disse que o Executivo está tratando os taxistas com descaso. O jornalismo da Difusora conversa agora com Ivan Sada. E quantos taxistas atuam na cidade hoje? Em Várzea Paulista, em torno de 60 e poucos, quase 70, né? É atuo. Tem pontos, né? O senhor tem ideia de quantos pontos existem em Várzea? Em Várzea, tem mais de 30 pontos pelo levantamento, né? Mas você vai a alguns pontos, tipo no América, não existem carros, né? De quando é a lei que regulamenta o serviço dos taxistas na cidade de Várzea Paulista? É do segundo mandato, para vocês terem uma ideia. É muito antiga, nunca teve nenhuma alteração, né? Aliás, a alegação do secretário que está conversando com o sindicato dos taxistas. Mas tem que conversar com o sindicato, sim. Mas conversar com quem mora na cidade, né? Os taxistas que estão hoje, eles que sabem das suas reivindicações. É lógico que nem todas podem ser atendidas, né? Cada um pensa de uma maneira. Tem que ser a coisa correta, justa. Então, desde o seu pronunciamento na sessão da Câmara de Várzea Paulista, o senhor já conversou com o prefeito Juvenal Rossi e cobrou que o executivo encaminhe a legislação para o Legislativo, é isso? Sim, sim. Com o Juvenal, o modo de dizer cobrar, né? O Juvenal tem uma conversa, a gente também é nascido e criado em Várzea Paulista, a gente se conhece desde criança, né? Estudamos na mesma escola, eu não tenho problema com o prefeito, de forma alguma, né? Eu estou pedindo mais agilidade dos seus subordinados, né? Entrevistamos o presidente da Câmara da Cidade de Várzea Paulista, Ivan Sada. Difusora Jovem Pansati. 67 anos de jornalismo e credibilidade.